Música Vamos conversar um pouco agora sobre gravura em metal. A gravura em oco, a calcogravura, diferente da shiro, da litogravura, do silkscreen e outras técnicas. De uma certa maneira, é uma das técnicas mais nobres e mais representativas da forma de gravura em toda a história. Oco, Rembrandt, Goya, muitos deles fizeram gravura apaixonadamente. A gravura em metal, ela tem alguns problemas de equipamento. Em primeiro lugar, diferente da shiro, ela só pode ser reproduzida em uma prensa de gravura. A prensa de gravura é uma prensa mais ou menos pesada. Aqui no Brasil se fabricam três ou quatro tamanhos, que começam com 30 centímetros, 40 e pouco, e chegam até 70 por 90, uma coisa assim. Naturalmente, pode-se fazer as gravuras em prensas menores, mas sempre a gravura em metal vai depender de uma prensa. O que limita um pouco a expansão dos atelheiros que praticam esse tipo de gravura. Na gravura em metal, diferente da shiro, que é uma gravura de relevo, ela é praticada normalmente numa matriz que é denominada e é uma chapa de cobre, desde a antiguidade, sempre. Hoje há novas tendências, novos caminhos, mas não entro muito nessa discussão aqui, podemos falar depois sobre isso. Você tem uma placa de cobre que precisa ser preparada de uma certa maneira mecânica, não é? Ela vem normalmente cortada, algumas lojas têm em bisel. Porque como o papel de gravura entra na prensa com grande força e ele vem semiúmido, ele pode cortar nas laterais. Então, isto aqui deve ser feito com uma lima, um bisel, para que ela não corte o papel. Em segundo lugar, ela tem que ser polida com um polidor de metal, para que qualquer traço, qualquer interferência fique obstruída por esse polimento. Essa placa deve estar que nem um espelho. Se você tiver um acidente um pouco maior, você tem ferramentas para fazer isso, a gente vai explicar depois. Ela tem que ser desengordurada, não é? Aí você tem, e aí é que tem os grandes caminhos da gravura em metal, o método direto e o método indireto. Não é tão complicado assim. No método direto, você normalmente tem uma ponta seca, ponta deste tipo, em que você pode ter feito um esboço de desenho e você vai abrir nas linhas desse desenho. Vai tirar o cobre. Depois a gente explica com que ferramentas você pode terminar esse acabamento. Isto quer dizer o seguinte, que quando você for imprimir esta placa, a entintagem é feita em toda a sua superfície e a tinta se deposita principalmente nas linhas que você fez, nesse oco. Então, ao contrário do relevo, o papel, um meio úmido, ele vai buscar a tinta onde você abriu. O resto da placa reproduz o branco do papel. Então, esta é a diferença flagrante, não é? Você também pode fazer correções com esse raspador, tirando-lhe malhas do cobre que você abriu. Então, você pode corrigir coisas que você abriu e queira repor no estado da placa original com esse material que se chama prunidor. Esse se chama raspador. São materiais acessíveis, não é? Para quem faz placa muito grande, olham um raspador de primeira grandeza no sentido exato da palavra. Então, nesse método direto, não é? Tudo que você desenhou aqui, e nós vamos falar de gravura de uma cor só no momento, você vai, depois de aberto essa sua imagem, você vai dar uma limpada nele normalmente, e desengordurá-lo, e aplicar tintas de gravura. As tintas de gravura não podem ser confundidas com tinta de chiro ou qualquer outra tinta. Ela é preparada especialmente para gravura em metal. Essa tinta de gravura, ela é aplicada normalmente com rolos de couro, ou com tampões de couro, digamos que isso seja um tampão de couro. E você aperta, ela entra em todos os sucos, é claro que ela entra na placa inteira. Então, você está fazendo uma gravura em negro, você vai ter uma placa em negro que você vai ter que limpar. Essa limpeza é feita de duas maneiras, ou indiferente uma da outra, ou consecutivas. A primeira maneira que remete a idades muito antigas é a palma. A palma da mão. Você, com um pouco de talco, vai passando, limpando no seu avental. Agora, o avental dá um pouco de trabalho. Na parte, você tem que ter materiais que você possa sujar. Então, você faz isso diversas vezes. E você consegue que esta placa esteja praticamente limpa. Aí, se você quiser apurar esta limpeza, talagarça, filó. Você passa o filó todo amassado, passa por cima. Nem a sua mão, nem a sua mão, a palma, nem o filó, consegue tirar a tinta que se depositou no suco. Uma vez isso, você vai usar a prensa. Sem a prensa, você não consegue imprimir o metal. Então, você tem um esquadro na prensa que você vai preparar, você deposita a placa na prensa, não é? Ela está entintada. O papel, maior do que a placa, mas num registro que você vai fazer, para você repetir as impressões, porque na gravura se entende, a não ser a monotipia, que você vai tirar várias provas. Nunca diga cópia. Provas. Você vai fazer também um sinalizador por papel. Sempre repousar na mesma posição, para receber no mesmo esquadro. Esse papel, dependendo da qualidade, você tem papéis de gravura que são pouco encolados na massa, que se você deixar entre dois papéis, ou num pacote de papel com um pouco de mataborrão, umedecido, ele vai adquirir a umidade suficiente para ficar maleável. E uma vez, achando a placa entintada, na pressão, ele vai buscar a tinta naqueles sucos que você abriu. Esses papéis existem 100% algodão, menos algodão e outras fibras, mas são papéis adequados e que permitem uma variação muito grande de escolha. Tanto de um peso, que é por gramas por metro quadrado, como há em medidas também. Uma vez passados os rolos, esse rolo de baixo, puxa o de cima e ele passa uma vez só. Você vai acertar a pressão que é definida para esse tipo de gravura que você está estirando. Uma vez que você achou a pressão certa, aquela chama-se a prova do artista, essa está pronta para ser impressa. Você guarda como testemunho para as outras saírem semelhantes. E você vai tirar algumas provas. Naturalmente, a placa de cobre aplicada à pressão, ela vai tendo um certo movimento e a gravura em metal tem um limite de provas. Porque os sucos vão se alterando devagarinho. Mas sempre há para fazer uma boa edição. A outra maneira que nós vamos explicar em seguida é mais longa, é a preparação do método indireto da gravura em metal, que é um pouco mais, tem que ser mais definida porque tem várias possibilidades de escolha.